Painho, este é um vídeo pra você se lembrar que você é amado. Amado pela sua esposa, pelos seus filhos e por toda a sua família. E que, apesar das peculiaridades do Senhor, a gente sempre estará aqui do Senhor. Porque essas peculiaridades é o que faz o Senhor ser tão incrível. Como seus hobbies únicos, sua macarronada excelente, sua massagem inquestionável, o seu sorriso e o seu cafuné que faz qualquer um dormir. Painho, o Senhor não tem ideia de como o seu sorriso é aconchegante. E como temos orgulho de ter um homem como o Senhor, como o Pai. O Senhor não tem ideia de como o Senhor, você está no dia. Mas tem uma coisa muito boa. O Senhor não tem ideia. O Senhor não tem ideia de como o Senhor, quem tem o Senhor, você está no dia.